E aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Anny, esse é o meu esposo Luiz E nós somos pais de quinto, por isso mesmo, cinco criancinhas, mais um menino de nove anos E hoje vocês vão conhecer um pouquinho da nossa rotina, vem com nós Pessoal, esse daqui é o Thiago, dá oi meu amor, fala oi Esse daqui é o Lu, ah o Thiago, o Jordan Pessoal, esse daqui é o Jordan, dá oi Jordan, oi Esse daqui é o Luiz, dá oi Luiz Essa daqui é um Tonela, esse é o Davi, esse é o Thiago E essa é a Laurinha Essa é a nossa turminha Eu sempre tive o desejo de ser mãe, sempre quis ser mãe, ter uma família Eu engravidei super nova do Davi, com 18 pra 19 anos E no meu coração eu sempre tive o desejo de ter dois filhos Mas Deus me surpreendeu, mandou uma missão aí linda Que é os cinco O Davi não é filho do Luiz, né? E eu e o Luiz, nós já se conhecíamos há bastante tempo A gente acabou se encontrando, aquela conexão, né? Tudo mais E a gente começou a namorar E com a convivência dele com o Davi e tudo mais, né? Ele começou a despertar o desejo dele de ser pai Então acho que foi pro segundo mês que a gente tava tentando Eu já comecei a apresentar uns sintomas, assim Falei, ah, eu estou grávida Nós, tudo feliz Fomos lá, fizemos o teste de farmácia, deu positivo Fomos, fizemos o exame, levamos pro médico e tudo mais Ele pediu uma ultrassom E aí que começa toda a história Que a gente fez, fizemos a ultrassom No dia não apareceu bebê nenhum Então eu tinha no meu coração que eu estava grávida mesmo E ele falou pra mim que não, que eu não estava grávida Que era cistos Que eu estava com vários cistos pequenininhos Que meus ovários estavam mega inchados Meu outro e tudo E aí ela falou assim Eu vou te encaminhar pra um especialista Que na época era o doutor Thiago E aí chegando lá, tinha outras mãezinhas E eu fiquei esperando E naquele dia eu estava mega nervosa, chorando Quando o doutor Thiago falou assim Aniele, próximo Eu já entrei na sala chorando, desesperada Ele falou assim Ai, calma, mãezinha Ele começou a fazer a ultrassom Quando ele começou a fazer Eu comecei a olhar a expressão dele, né Tipo, uma cara assustada, assim Ao mesmo tempo parece que o olho dele estava cheio de lágrimas Não consigo nem descrever a expressão facial dele E aí eu comecei a ficar Eu pensei, né Pronto, tô morrendo, né Porque ele falou assim Que poderia ser um câncer, alguma coisa E a gente começa, né E aí Ele falou assim Menino, você está grávida E falou assim Tem cinco bebês aqui Olha lá, gente Tá dando um tchau pra você Tá dando linda Aí quando chegou na hora Que ele falou que eram cinco Por mais que a gente ficou assim Mas a gente ficou muito feliz Porque, meu Que bom que vai ser bebê Que a gente está muito feliz Que vão ser cinco bebês E não Que eram vidas É, que são vidas que a gente vai gerar, né Ah, no início a gente ficou um pouco com medo, assim Porque a gente não sabia como ia ser, né É uma experiência diferente Além de, enfim Todo o processo ia ter a gravidez Que era de risco Então isso foi Nos preocupou muito Mas Deus soube nos levar Esse quadro aqui Ele representa muito, né Porque os nossos filhos Nós nos transformamos em Leões, né Eles são tudo pra nós Nós temos tudo pra proteger eles Aqui a representação Como se fosse o Luiz Eu E aqui É os nossos seis filhos, né Nossos tesouros Cada nome tem um significado também A Laura, por exemplo É o nome da minha avó Que foi quem me criou Não fui criada pela minha mãe O segundo nome é Antonella Que foi os nossos seguidores Que escolheram o nome da Antonella O Jordan É o nome de um primo meu Que era como um irmão pra mim E eu que cuidei dele Desde quando era pequeno E infelizmente com 22 anos Ele acabou falecendo Devido a um afogamento O Thiago Foi em homenagem ao Dr. Thiago Que foi um anjo Que Deus colocou em nossas vidas Que foi um médico maravilhoso Super calmo Que descobriu Que descobriu Que eram cinco E que deu todo o suporte pra nós E o Luiz A gente colocou Pra manejar o paizão, né Luiz Henrique Que é o Luiz E o nome do Davi Também é um nome muito especial Que é Davi Lucas, né Que tem um significado muito lindo na Bíblia Que eu escolhi Eu sou uma leona para eles Não mexe com meus filhos não Porque hoje eu não for Um leão Eles são São tudo pra mim Bom dia Tudo bem? Joga um beijão para as titias E o coração lindo Tudo bem? Amo vocês Amo vocês Tchau Tchau Beijo Nós não temos uma rede de apoio Na verdade É nós dois Assim Eu tenho uma diarista Inclusive hoje ela vem com essa roupa Mas nós vamos se virando, né amor? A gente já assim É que as pessoas de fora Falam Meu Deus Seis, cinco crianças Mais o Davi Comida, casa Tem mais o nosso trabalho Só que nós Já pra nós Já Já Nós já estamos acostumados Aí a gente tem uma rotina muito regrada Que isso nos ajuda muito Aqui em casa como se fosse uma creche Tem hora pra brincar, pra comer Pra fazer o soninho Pra tudo Tem hora pra tudo Me conta aí se vocês também são fãs de rotina De planejamento Se vocês planejam uma semana aí no domingo Pra deixar uma semana mais leve Os dias mais produtivos Me conta aí nos comentários Vamos, vem almoçar Vem, pode Vem, vem, Jorgen Vem, calma Espera Dá, dá dano 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 Aqui em casa a alimentação é bem saudável E eles comem super bem Eles comem tudo De tudo Eu sei que não existem regras Cada casa, cada família Tem um jeito Mas aqui ele só toma o suco Depois que ele termina de almoçar Ó, o Jordan já comeu dois pratinhos Ó, a mãozinha dele O que você quer? O que você quer? Suco? Ah, agora a mamãe vai gostar Ah, vocês já comeram tudo? Não Vocês já comeram tudo? Não Não? Mãe, que suco A minha mãe só deixa eu comer chocolate só Quando eu terminar as minhas tarefas Arrumar meu quarto E no domingo Aquele famoso não busque pra cima Que cai na testa Aconteceu aqui comigo Eu falava que não iria dar doce Com as crianças Antes dos dois, três anos E na festinha deles Deu uma escurrigada E foi Deixa eu te falar Não tem aquele assunto do açúcar? Então, eu acho que não é coitado, não Coitado seria Se eu oferecesse açúcar pra ele Antes dos dois anos Além do mais A criança só come aquilo Que o adulto permite Na minha casa não entra açúcar Eu não como açúcar Então Ai, filho Você não come doces, meu amor Faz mal pra saúde Faz mal pros dentinhos Faz mal pra barriguinha Ó A mamãe trouxe o seu biscoitinho de arroz Vamos comer? Tá, vai Só um pedacinho, hein? Também já faz dois meses que vem, né? Um pedacinho Já pode Filho Só mais umzinho E aí chega Agora sim Esse é o último De verdade Meu amor Você faz um voo pra mim Você pode ver se tem mais brigadeiro Desse daqui Aí você coloca numa sacolinha Pra eu levar É pra eu tomar café Amanhã de manhã Eu que vou comer Ele não come doces Só um ou outro Às vezes Agora ele pega, pega O boiá vai pegar Oi 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 Esse daqui é o quarto das meninas Da Laura e da Antonella Eu decidi Separar os meninos E as meninas Já vai Faz mais de um ano Dependei por essas camas Montessoriana Que dá mais liberdade Elas amam o laço Pensam as meninas vaidosas São super vaidosas Já acordam de manhã Já querem arrumar o cabelo Ah, e outra coisa que eu quero mostrar pra vocês Que eu tenho até hoje Que é das meninas Que é os lacinhos Que eram feitos na UTI Pra elas E eu fiz questão de guardar Com todo carinho Minha gestação não foi Muito tranquila, né Com 23, 24 semanas Eu já não conseguia dormir Reto Assim, né Eu já dormia inclinada Porque me faltava muito ar Eu não engordei Acho que nem 12 quilos Assim Foi Bem Bem difícil Assim Eu tentei segurar o máximo Mas com 27 semanas Eu já estava com contrações De treinamento E a gente estava tentando segurar Pra eles não virem muito prematuros Com 28 semanas Eu precisei entrar em trabalho de parto E foi super rápido O parto foi super rápido A cesárea correu tudo bem Só que a Antonella Quando nasceu A Antonella Foi um grande milagre Sim Ela nasceu Dando parada cardíaca Ela deu duas Duas Ela deu duas Quando nasceu Fora as que ela teve Quando eu estava lá na UTI Ela ficou bem aqui embaixo E todos ficaram em cima dela Então atrapalhou O desenvolvimento E tudo mais Então assim Ela nasceu bem sofridinha Assim Mas eu consegui sair da UTI Com os cinco Hoje sim Que estão aí fortes Saudáveis Crescendo Crianças inteligentes Amadas Sim É uma missão Que Deus me deu E eu agradeço a ele Todos os dias Bom dia Quem que é mamãe Felicidade Quem que é mamãe Eu Eu não tenho mamãe Eu Então primeiro vai a Laurinha Não Ó Antonella Esse aqui é o quarto dos meninos Diferente do quarto das meninas Que vocês viram Esse daqui Ele é o mínimo colorido Porque quando o Jordan Tinha dez meses A gente começou a desconfiar Do autismo nele Ele começou a apresentar Algumas características E com um ano e quatro meses Realmente foi fechado Do diagnóstico Que ele era autista Então a gente decidiu Tirar várias coisas do quarto Não tão colorido Não muitas informações Que ficavam deixando mais estressado Então por isso que esse quarto aqui É mais neutro Tem esses macaquinhos Que o Jordan adora macaco O Luiz e o Thiago também Eles adoram macaquinhos Inclusive a primeira palavra Que o Jordan falou Que ele tem atraso na fala Foi macaco Ele gosta Esses ursinhos aqui Eles gostam bastante Esse aqui é o preferido Do Luiz Esse é o preferido Do Thiago E o Jordan Dos macaquinhos Eu não conseguia Mamentar eles Por muito tempo Mas desde quando Eles estavam Na UTI Eu esgotava no leite Dava pra eles Eles ficaram um bom tempo Quando era pouquinho ml Tomando só o meu leite Dividia pros cinco lá E que aí fez Total diferença Nem que fosse um pouquinho Eu dava pra eles Vivo trocando o nome Das crianças Chamando uma Pelo nome da outra Eu sempre Não tem como né Às vezes chamam o Thiago Pelo Luiz Luiz Por Jordan Laura Por Antonella É muito filho né Minha gente Às vezes Pulo a hora do banho Nos finais de semana Quando estou muito cansada Eu nunca Porque eles não Dormem sem banho Como a gente tem Aquela rotina Chegou a hora do banho Eles já estão com sono Já pegam o banho Pra dormir Então não tem jeito Não faço ideia De que roupa é de quem Nunca Porque aqui Eu separo Bem certinho As roupinhas deles Assim Então eu consigo Manter esse controle Porque é bastante roupas Então precisa ter tudo organizado Senão Meu Deus É Pula 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 Aqui mãe Olha uma fruta Eles são gêmeos Eles são gêmeos né São da mesma barriga Nasceram juntos Mas eles são completamente diferentes Cada um tem a sua personalidade Seu jeitinho Seu gosto Então pessoal Então pessoal Esse foi um pouquinho Do nosso dia a dia Pode parecer uma confusão Nessa nossa rotina Cheia de amor Carinho Uma casa cheia de gratidão Espero que vocês tenham gostado E acompanha um pouquinho o nosso E se vocês gostaram Não deixem de se inscrever no canal E me conta aqui no comentário O que vocês acharam Espero que vocês tenham gostado Um, dois, três, um Tchau 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 Tchau